O melhor programa da família, está na sua terninha, o programa perfil show, programa especial pra você. O melhor programa da família, está na sua terninha, o programa perfil show, programa especial pra você. Estão iniciando mais um programa perfil show, pro Brasil e pro exterior, Paulo. É isso, Clarice, estou com saudade, estava com saudade desse nosso povo, desse nosso público aí de casa. Obrigado você aí e não esqueça de seguir as nossas redes sociais. Clarice, imagine você ter um produto, não registrou esse produto, perdeu esse produto. É, Paulo, Marcas e Patente protege seu produto e protege a sua empresa. É só falar com a Luciene, está passando aqui na nossa telinha. Ligue já! É isso aí, Clarice, não perca tempo, não perca tempo. Ligue já! Pela primeira vez no programa perfil show, que maravilha, Paulo! Pois é, pela primeira vez, Clarice. Estamos muito felizes por essa dupla. Está aqui que é o Tony Costa e Valmi Martins. É a hora do show. Quantas vezes você chora e diz que está tudo acabado? Se apegando em fracassos do passado. Existe alguém que o tempo todo está ao teu lado E sabe o quanto está machucado Ele é maior do que os seus problemas e os meus também E não há nada que ele não possa fazer Porque ele é Deus e sempre será Ele é maior do que os seus problemas e os meus também E não há nada que ele não possa fazer É somente nele confiar Existe alguém que está todo o tempo ao teu lado E sabe como está machucado E sabe como está machucado E sabe como está machucado O teu coração Ele é maior do que os seus problemas e os meus também E não há nada que ele não possa fazer E não há nada que ele não possa fazer E não há nada que ele não possa fazer Ele é maior do que os seus problemas e os meus também E não há nada que ele não possa fazer E não há nada que ele não possa resolver Ele é maior do que os seus problemas e os meus também E não há nada que ele não possa resolver Porque ele é maior do que os seus problemas e os meus também Ele é maior do que os seus problemas e os meus também E não há nada que ele não possa fazer É somente nele confiar É somente nele confiar Ele é maior do que os seus problemas e os meus também E não há nada que ele não possa resolver É somente nele confiar É somente nele confiar É somente nele confiar É somente nele confiar Só eu mesmo sei dizer o que passei Quando eu fiquei longe de ti, Jesus Foram tantos sofrimentos Que marcaram todo o meu viver Essa é a razão E o porquê Das sombras em meu olhar Fica longe de ti Não quero nunca mais Sem o teu carinho Eu não tenho paz Fica comigo Foi grande a solidão Que assomou o meu coração Fica longe de ti Não quero nunca mais Sem o teu carinho Eu não tenho paz Fica comigo Foi grande a solidão Que assolou o meu coração Quando ouvi sua amiga voz Chamar por mim Não resisti E a ti me entreguei Grande foi a emoção Que encheu todo Meu coração Não fui capaz Mas não consegui Minhas lágrimas Minhas lágrimas Fica longe de ti Fica longe de ti Não quero nunca mais Sem o teu carinho Sem o teu carinho Sem o teu carinho Eu não tenho paz Eu não tenho paz Fica comigo Fica comigo Foi grande a solidão Que assolou o meu coração Que assolou o meu coração Acabamos de receber essa dupla maravilhosa Que é Valmir Martins E o Tony Costa Paulo Que dupla Que música maravilhosa É isso aí Clarice Eu fechei os olhos Ouvindo esses dois louvores Do Tony Costa E do Valmir Martins E assim Sem comentário Porque a voz dos dois Casou-se perfeitamente Tudo bem com vocês? Tudo bem graças a Deus Ah é? Você é o Tony E você é o Valmir Martins Isso E quando Quanto tempo que tem Que vocês iniciaram O seu processo da dupla? Então O processo da dupla Ela aconteceu Uns dois anos e meio atrás Ah é? E você Fala alguma coisa Meu filho? E aí Nesse momento Que nós Decidimos Fazer parte dessa dupla Mas antes Eu já via fazendo parte De outras bandas Ele fazia parte De uma banda diferente E eu de outro Ao qual Já Teve gravadora Entendeu? Foi o primeiro contratado Da MK Na época Aí eu Fiz grande sucesso No passado Aí eu fiquei Muito tempo afastado Desse mundo gospel Cantando por aí E tal Aí foi aonde Que eu encontrei ele Nós decidimos Resolvi retornar E decidimos Juntar de novo Vocês juntaram Juntaram E nesse juntaram Vocês tem quanto tempo Que vocês se conhecem? Uns 30 anos Ô louco 30 anos Na verdade O que a gente conhece Tem uns 30 anos Uns 30 anos Que a gente conhece Sendo na música Gospel A gente tem Dois anos e meio Mas vocês já se conheciam Já conheciam uns 30 anos atrás Isso Na verdade Eu sou de Cachorro Itapemirim E ele é daqui De Itaboraí Vim pra cá E aqui a gente se conheceu E hoje A gente Se formou Essa dupla Que legal E como é que faz Para contratar Essa dupla E como é que tá A agenda da dupla? Então A agenda da dupla Como a gente tá começando Agora no momento Há dois anos e meio Pra cá O que acontece? Muitas pessoas Ainda não sabem Ainda que a gente Voltou a gravar O meu gospel Que nesse intervalo De 30 anos E chegou dois anos e meio Eu me afastei E gravei um forró E cantando a noite Voltei de novo Assim também Como ele voltou A gente voltou de novo E agora Ele tá recomeçando Tudo de novo Inclusive A gente vai estar em Maricá Louvando a Deus Lá Pra glória de Deus E assim a dupla É a agenda da dupla É E tá passando aqui Né Clarice É Quem quiser contratar Essa dupla maravilhosa O contato tá aqui Pra seu evento Foi um prazer Receber vocês No programa Perfil Show Que dupla maravilhosa Viu? Tenho certeza Que o Brasil todo Vai estar curtindo Viu? É isso aí Obrigado gente Volte sempre Acabamos de receber Que dupla maravilhosa Que deu um show No programa Perfil Show E agora Esse cantor O público de casa pediu Ele está de volta Paulo Cirlei Oliveira Viver como criança É ter esperança De um mundo melhor E viver sem violência Com toda certeza Seria melhor O mundo em desespero está As drogas estão em todo lugar Uns matam outros Roubam sem parar Perdendo assim A razão de amar Paz para esse país Paz para todos os homens O mundo precisa de paz Erguer a bandeira do amor E ver como criança Sem rancor Paz para esse país Paz para todos os homens Paz para todos os homens O mundo precisa de paz Erguer a bandeira do amor E ver como criança Sem rancor Paz para todos os homens Paz para todos os homens Viver como criança Sendo assim a razão de amar Paz para esse país Paz para todos os homens O mundo precisa de paz Ter a bandeira do amor Viver como criança Sem amor Paz para esse país Paz para todos os homens O mundo precisa de paz Ter a bandeira do amor Viver como criança Sem rancor 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 Saudade Zebe Pelo amor de Deus Tudo bom Sirlei Tudo na paz de Deus Que vozeirão meu filho Você tem Muito obrigado Uma voz um timbre bonito E com essa música composta pelo Paulo Santos Um beijo no seu coração Paulo Santos Fala aí Cantor e compositor Eu mando um abraço para você também Paulo E como é a pergunta Depois que você participou aqui do programa Perfil show pela primeira vez O que aconteceu na sua vida Melhorou meu filho Foi maravilhoso 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 Foi bom demais Vai voltar muitas vezes Ah então vai voltar muitas vezes né Clarice Que agora está passando aqui né O telefone Para quem quiser contratar O Sirlei Oliveira Contrate Eu queria agradecer Ao Baldo Militão Que está Trouxe a Pelo aqui Perfil show Olha que voz Que música linda Que música de criança Que ele trouxe hoje aqui Sirlei Volte sempre O perfil show Está de portas abertas Sempre que você quiser Vim cantar no nosso programa E contrate ele Leve ele para a sua cidade Obrigado Acabamos de receber Esse cantor de Itaboraí Que foi o Sirlei E agora vamos receber Outro cantor Paulo GDS Música 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 Eu quero uma mulher Para me ajudar Estou ficando velho Eu tenho que me cuidar Estou aposentado Porque é normal Já comprestei 60 Ainda estou legal Só como tatuaba E caldo de mocotó Vestido de uma mulher Para me fazer xodó De manhã cedo Na hora de levantar Rolo na cama Pra lá e pra cá Meu pensamento Gira o mundo inteiro Eu vejo Traviceiro Com vontade de amar Meu pensamento Gira o mundo inteiro Eu vejo Traviceiro Com vontade de amar Minha velhice Não me atrapalha Sou um coroa Muito tremendão Eu não consigo viver Sem mulher Não tenho medo Sem mulher Do ricardão Eu não consigo viver Sem mulher Não tenho medo Do ricardão Música Eu quero uma mulher Para me ajudar Estou ficando velho Eu tenho que me cuidar Estou aposentado Porque é normal Já comprestei 60 Ainda estou legal Só tomo Catuaba E caldo de mocotó Vestido de uma mulher Para me fazer xodó De manhã cedo Na hora de levantar Rolo na cama Pra lá e pra cá Meu pensamento Gira o mundo inteiro Eu vejo Traviceiro Com vontade de amar Meu pensamento Gira o mundo inteiro Eu vejo Traviceiro Com vontade de amar Minha velhice Não me atrapalha Sou um coroa Muito tremendão Eu não consigo viver Sem mulher Não tenho medo Do ricardão Eu não consigo viver Sem mulher Não tenho medo Do ricardão Eu não consigo viver Sem mulher Não tenho medo Do ricardão Eu não consigo viver Sem mulher Acabamos de receber Essa maravilha Que música dançante GDS Paulo Tudo bom GDS Tudo em perfeita paz Tudo em perfeita paz Tudo na perfeita paz GDS Você deixou aqui Todo mundo assim Eletrizante Eletrizado Dançando Deixa eu te fazer Uma pergunta meu filho Por que GDS? Porque meu nome é Jeová dos Santos Como Jeová é o nosso poderoso Deus Então eu coloquei GDS Ficou melhor né É ficou maravilhoso Mais as siglas né Mas eu gostei Você gostou Clarice? Gostei Olha E ele fez as meninas dançar hein Pois é A Fabi então Quebrou tudo Fabi Né Fabi Gente E a Daiane também ali Aquela loirinha E a pretinha Enfim Mas como é que você começou meu filho? Quem falou assim GDS Vai cantar Quem descobriu GDS? Quem descobriu foi eu mesmo Eu comecei Ouvindo rádio né Tempo antigo Tempo bom né Há 50 anos passados Ah é? É eu comecei cantando ali Foi dando certo Montei uma banda Eu gravei CDs E hoje eu estou aí Sem banda Sem nada Estou recomeçando de novo Ou se fosse uma batida de carro Na ponte em Niterói Machuquei a terra Olha pra lá meu filho ó E não pude continuar Mas agora eu estou voltando aí Com meu amigo Serley Meu amigo Paulo do Militão Né E amiga também Que eu esqueço o nome agora no momento Mas vai cantar agora ali E enfim Estou gostando demais E você começou bem hein meu filho? Porque essa música É sucesso Todo o Brasil vai tá Ouviu Vai querer que você volte de novo E vai contratar certamente né Clarice? Como é que faz pra contratar ele Clarice? Olha tá passando na nossa telinha Mas antes eu perguntar a ele Você é do Rio de Janeiro mesmo? Eu sou de Itaboraí mano Pertinho do Serley Que maravilha viu? De Itaboraí Tem vários aqui hoje De Itaboraí É verdade É isso aí Mas é um prazer imenso Receber você aqui no nosso programa E quem quiser contratar Ou gravar a música do GDS Entra em contato com nossa produção É verdade Pode ser Acabamos de receber né O GDS E agora Vamos receber Paulo Olha que cantor Olha a voz dela É Paulo Júlia Barreto O GDS Foi Deus Ele cuidar dos seus Você não vai parar Você não vai parar Não Quem te escolheu Quem te ungiu Foi Deus Ele cuidar dos seus Lembraste Elias No deserto Que debaixo de um pé de cimbro Pensou em desistir Mas Deus mandou Seu alimento E falou pra ele Você tem que prosseguir Você não vai parar Você não vai parar Não Quem te escolheu Quem te ungiu Foi Deus Ele cuidar dos seus Você não vai parar Você não vai parar Não Quem te escolheu Quem te ungiu Foi Deus Ele cuidar dos seus Lembraste Jesus Lembraste Jesus Ele cuidar dos seus Mas Ele Mas Ele não cedeu As tentações Pois sabia Que uma grande obra Tinha que realizar Você não vai parar Você não vai parar, não Quem te escolheu, quem te ungiu foi Deus Ele cuidar dos seus Você não vai parar Você não vai parar, não Quem te escolheu, quem te ungiu foi Deus Ele cuidar dos seus Você não vai parar Você não vai parar, não Quem te escolheu, quem te ungiu foi Deus Ele cuidar dos seus Você não vai parar Você não vai parar, não Quem te escolheu, quem te ungiu foi Deus Ele cuidar dos seus Vem com Júlia Barreto Deixe essa sofrência de lado O Jesus é sua alegria, meu irmão Você não vai parar Acabamos de receber essa cantora, Paulo Júlia Barreto Que voz, que música, Paulo O público de casa foi encantado, viu? Com certeza Você não vai parar Tudo bem, Júlia Barreto? Tudo bem, graças a Deus, amados Eu estava ali Ouvindo esta canção do Dorvá É Dorvá, Olivia, é isso? É Doriva Oliver Ah, Doriva É Doriva Oliver Que música linda Que louvor, não? Como é que essa música chegou até você, Júlia? Quando eu fui gravar meu quarto CD Ele é produtor musical E compositor E o negócio das músicas Ser muito pentecostal Eu falei, eu queria muito gravar Uma sertaneja universitária E ele fez essa música na hora No estúdio Eu tive que aprender na hora E já colocar a voz guia E ele começar o arranjo E você, menina Tem uma voz Dessas cantoras gospel Lá de 1982 Eu estou ficando velho, né, gente? Mas eu ouvia uma música De uma cantora Chamada Iresse Iresse Acho que ninguém conhece A tua voz Uma voz assim Bem cristalina Aquela voz Angelical E uma voz Assim Possante, sabe? Uma voz Que marca Você tem uma voz marcante Que voz linda você tem Amém Graças a Deus E você Qual é a sua congregação? A minha Assembleia de Deus Ali em Alcântara São Gonçalo Pastor Martim Monteiro E manda lá um abraço Para todos eles lá da igreja Toda a congregação O contato da nossa cantora Júlia Barreto Quem quiser contratar ela Levar para a sua cidade Olha Cada música gospel Maravilhosa Realmente Ela Fazer uma música Num dia Realmente Ela tem que ser fera mesmo Foi o propósito do Noriba Fez na hora Que eu queria O sertanejo diversitário Porque eu tenho muitos estilos No meu ICDs Mas A sertanejo diversitário Eu queria Você é do Rio de Janeiro mesmo, Júlia? Não, sou cearense Tenho um grande testemunho de vida Quantos anos no Rio de Janeiro? Quantos anos na música? Cheguei do Rio de Janeiro Com sete anos de idade Mas já tinha aceitado a Jesus Lá na Assembleia de Deus Em Sobral, Ceará Oh, que lindo, né? Que música bonita Quero agradecer Toda a galera Que está assistindo Ela A igreja Mandando aquele abraço E quem quiser contratar ela Está passando aqui Na nossa telinha O contato da Júlia E nas redes sociais É isso aí Clarice Imagine você ter um produto Não registrou esse produto Perdeu esse produto É, Paulo Marcas e patente Protege seu produto E protege a sua empresa É só falar com a Luciene Está passando aqui Na nossa telinha Ligue Já É isso aí, Clarice Não perca tempo Não perca tempo Ligue já É um prazer, né? Receber mais uma vez O Baldo Militão Aqui hoje, né, Paulo? Para a gente falar um pouquinho com ele Como anda a sua carreira, Baldo? Muita saudade Em primeiro lugar do perfil show Estaria aqui de volta É felicidade de estar aqui Porque é só sucesso Clarice Você é sensacional O Paulo também aqui É mil É top demais Beleza? Pois é, o Baldo Militão Estávamos com saudades de você Estamos sabendo que você está aí Cada vez mais Sendo conhecido Indo para alguns programas De algumas emissoras Estamos muito felizes Porque você fez parte Faz parte E fará parte Do perfil show E o Baldo Que trouxe esses cantores Que saíram daqui a pouco Como é Fazer esse trabalho agora De produtor Que agora você está sendo produtor, né? É, C. Paulo Tem sim As pessoas têm me procurado muito Devido às divulgações de televisão E mesmo meus trabalhos artísticos Me procura muito O Baldo Como é que eu posso ir no programa? Eu falo, olha Eu tenho um programa sensacional É, o do perfil show de Clarice Então eu vou levar você lá Que é um sucesso Fora de série Em primeira mão Eu trouxe aqui para a Clarice Temos muito mais para trazer ainda Né, Clarice? É isso Eu só tenho a agradecer O Baldo, né? Que eu terminei tirando Chamando ele Fiz um convite especial E ele veio participar do meu programa Foi para São Paulo comigo E eu só tenho a agradecer A todas essas pessoas Que você traz aqui no perfil show E só traz gente boa, Paulo É só gente boa É isso aí, Clarice E quem quiser contratar O Baldo Militão Para ir para cantar na sua cidade Como é que faz o Baldo? A minha cidade Para me contratar Minha rede social É o Baldo Militão no Instagram O Baldo Militão oficial E o Baldo Militão no YouTube E o telefone 99-684-9838 Leva o Baldo Militão Para fazer um show no casamento Um show de noivado Um show Quando está começando a namorar também Eu tenho uma música legal O show Quando se separa também Eu tenho uma música Dê uma chance para mim Essa música é muito top Estamos aí É, Clarice Isso Muito obrigado, Baldo E o telefone dele Está passando na nossa telinha Quem quiser levar ele Para a sua cidade Olha Cada música maravilhosa É isso aí, Baldo Obrigado, Baldo Militão O programa Perfil Show Recebe mais uma vez Esse cantor e compositor Que maravilha, Paulo! Dianeto e as bacalhetes O fogo chegou 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 E a tristeza vai embora O fogo chegou 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 E a tristeza vai embora O fogo chegou Música Porque ele adora, vamos ver, vamos ver É uma dura toda hora, chuchu, mas como me sobra Com minha brincadeira agora, meus problemas, as ditas Deixa pra fora, pô, não dá a vida E é tudo que vai embora Vamos beber, beber, meu amor até ir embora Vamos beber, beber, meu amor até ir embora O fogo chegou, o fogo chegou agora O fogo chegou, que a tristeza vai embora Vamos beber, beber, meu amor até ir embora O fogo chegou, o fogo chegou agora O fogo chegou, que a tristeza vai embora Vamos beber, beber, meu amor até ir embora Vamos beber, beber, meu amor até ir embora A CIDADE NO BRASIL 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 Tudo excelente Agora depois da volta De Márcia Pérez Que havia deixado um tempinho Porque ela teve que se ausentar Problemas particulares Mas a gente tem As bacalete em reserva São quatro Mas trabalhamos com duas No estúdio, quatro Aqui, duas E, pô, aqui com Clarice Essa simpatia maravilhosa Meu amigo Ricardo O maior diretor do Brasil Tá tudo bem E você também, né? Não, muito menos Muito menos É, cara de pau Deixa eu te falar Fazer uma pergunta, meu filho Como é que tá aí a sua agenda? Como é que tá os shows? É, olha só A agenda A gente tá andando devagarzinho Porque nós fizemos agora Um ano somente de carreira E nesse um ano A gente tá tentando agora Ver coisas mais Pra gente partir pra show Nosso mesmo, né? É, então A gente tem feito algumas coisas Mas nós vamos começar a ensaiar Vamos arrumar um tecladista Pra gente cantar ao vivo E a gente Realmente começar a fazer O nosso show Sozinho Vocês são muito importantes Porque divulgaram muito A nossa Clarice Sommers O nosso grupo musical, né? É verdade Então Mas a gente não vai deixar de aparecer, não Tem que aparecer Igual casamento Na tristeza e na alegria E, meu filho E você tá repaginado Tô vendo que você está Com o cabelo cortado Tá mais jovial E, talvez, pela bacalhete Que voltou, né? Mas, enfim Obrigado Foi ela a bacalhete original Foi por isso É isso aí Eu tava meio sofrendo Mas ela voltou É, a gente já tava sentindo Saudade dela, né? A que não falta nunca É, Roseli Fernandes Ah, inclusive Não, não pode falar Que a gente vai se inscrever No Big Brother, né? Em dupla Eu e a Roseli O patrão E a funcionária Então, somando os dois Dá 121 anos Tranquilo É o contraste do presidente Com a funcionária Que também Canta com nós E castanha de caju Obrigado É, isso aí, Marcelo Eu tô vendo sempre, né? Marcelo divulgando na rádio Quero agradecer, né? A todos que divulgam Marcelo de Aneto A João Luiz A Clê de show A todos que estão presentes A dar aquele apoio, né? Ricardo Franklin Isso Ele me pede meu contato Pra botar na rádio A Rádio Roquete Pinto, né? E agradecimento A essas meninas Tem a rádio do Jorginho do Império também Tá brincando Um ano A gente tá fazendo As brincadeiras devagar Agradecer as meninas As bacalhete, né? Que tá sempre junto com você E quem quiser contratar Marcelo de Aneto E as bacalhete Está passando aqui na telinha O seu contato Leve pra sua cidade Ligue agora Ligue já, né, Paulo? Obrigado, Janeto E as suas bacalhete Maravilha, hein? Maravilha esse programa Obrigado a todos O programa Perfil Show Voltando com muita novidade E mais uma vez, Paulo Que voz Que canta Encanta a todos Paulo Desce o faro Desce o faro E as suas bacalhete E as suas bacalhete E as suas bacalhas Se o tempo tiveram uma boa noite, Evie Nós poderíamos ter uma boa noite, Evie Oh, Evie Sometimes a single moment, Changes all the words that follow, And the window, And them, And I, Suffice in me, Was to try and give it's up, To you Oh, 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 oh Changes all the ones that follow And the wisdom and them and I So fit in me, will start trying If it's a true You De repente você vem dizer Que não sente mais nada E que tudo acabou E que já não dá mais pra ficar Você fala de amor Feito um jogo de cartas marcadas Como roupa surrada que a gente se cansa de usar De repente você já nem vê O que faz mais sentido E me joga na cara palavras que fazem doer Demais Bate a porta e me deixa assim Sem saber o que eu faço de mim Sem saber o que eu digo pra mim Se você me deixar O que é que eu faço amanhã Quando eu me levantar E não tem mais teu corpo pra me aconchegar Não sentir teus passos querendo apertar O que sempre foi teu Que que eu digo a saudade quando ela chegar E não tem mais teus beijos pra me aconchegar O que que eu faço pra não te perder Não, não, não De repente você já nem vê O que faz mais sentido E me joga palavras na cara Que fazem doer Demais Bate a porta e me deixa assim Sem saber o que eu faço de mim Sem saber o que eu digo pra mim Se você me deixar O que é que eu faço amanhã Quando eu me levantar E não tem mais teu corpo pra me aconchegar Não dividir seus espaços Querendo abraçar O que sempre foi teu O que que eu digo a saudade quando ela chegar E um desejo na boca querendo beijar O que que eu faço pra me acostumar O que que eu faço pra me acostumar O que que eu faço pra me acostumar A viver sem você O que que eu faço amanhã Quando eu me levantar E não tem mais teu corpo pra me aconchegar Não sentir teus abraços Querendo apertar O que sempre foi teu O que que eu digo a saudade quando ela chegar E os beijos na boca querendo beijar O que que eu faço pra me acostumar A viver sem você Acabamos de receber esse cantor, compositor, Décio Faro Com essa voz maravilhosa, né, Paulo? Com certeza, Clarice O Décio deu um show aqui Inclusive na sua casa Você gostou do Décio? Eu amei essas duas músicas Tudo bom, Décio? Tudo bem, Paulo Martinelli, meu querido amigo Estamos juntos E como é que tá suas agendas, shows? Como é que tá? Porque eu sei que sempre o Décio tá com casas lotadas Ah, vocês me encontram no Facebook E no Instagram Com o nome de Décio Faro A Eliane, minha promoter Eliane Ribeiro Ela faz todo esse trabalho de apoio É meu braço direito E eu vou fazer um show agora em maio No dia 23 de maio Num barzinho chamado Zinga Em Copacabana Na Rua Bel Forrocho Com o ministro Viveiros de Castro De Castro É um barzinho bem interessante E depois E o nosso contato aqui Quase que eu perco de falar Que é o telefone da Eliane É 992919331 Que ela divulga isso tudo E em julho Eu vou fazer um show de aniversário No Garota de Copacabana No dia 20 de julho Meu aniversário no dia 15 Dia 20 é a comemoração Do meu aniversário Conto com a sua presença, Paulo E a sua presença, Clarice Isso E tá passando aqui na nossa telinha Quem quiser contratar o Décio Faro É só entrar em contato com a nossa produção Muito obrigado Vamos receber Esse cantor Que já faz parte do perfil show Mas tá trazendo um lançamento novo Paulo Lúcio Silva Eu tive um amor Eu tive um amor De muitos anos atrás Só que ela me disse Que não me ama mais Se isto aconteceu A culpa foi tua Vou gritar o teu nome Pra todos no meio da rua Vou-me embora daqui E vou lá pro deserto E vou lá pro deserto Porque ela me disse Que sou eu que não presto Vou-te dar uma casa Pra você morar Pra você morar Um carro na garagem Voltando em pra cá Me dá teu telefone Me dá teu telefone Pra me te ligar A qualquer momento Eu volto para te buscar Eu tive um amor 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 Pra todos no meio da rua Um carro na garagem Um carro na garagem Voltando em pra cá Me dá teu telefone Me dá teu telefone Pra me te ligar Pra me te ligar Pra me te ligar A qualquer momento Eu volto para te buscar A qualquer momento Eu volto para te buscar A qualquer momento Eu volto para te buscar Para te buscar Não vai agora Eu preciso de você Se você for embora Eu não sei o que eu vou fazer Ela olhou pra mim Ela olhou pra mim E disse A gente se cansa Eu tô indo embora E você fica Com as crianças Eu olhei pra ela Sem saber o que fazer Era circo mais velho Eu no berço Um bebê Eu olhei pra ela E disse Me fala a verdade Porque acabaram Com um cinto de castidade Ela olhou pra mim E disse Mesmo assim Se você quer saber Esse filho É do vizinho Ela olhou pra mim E disse Mesmo assim Se você quer saber Esses filhos São do vizinho O vizinho O vizinho era gordo Barrigo de careca Mas tinha muito dinheiro Depositava na conta dela O vizinho era gordo Barrigo de careca Barrigo de careca Mas tinha muito dinheiro Depositava na conta dela Eu olhei pra ela Eu olhei pra ela Tudo de castidade Ela olhou pra mim E disse Mesmo assim Se você quer saber Se você quer saber Esse filho O vizinho O vizinho era gordo O vizinho era gordo Barrigo de careca Barrigo de careca Mas tinha muito dinheiro Depositava na conta dela Depositava na conta dela E a sua vez A sua vez A sua vez A sua vez O vizinho era gordo O vizinho era gordo Nesta noite Nesta noite eu tive um sonho Mas logo eu acordei Onde anda minha amada Eu te juro que eu não sei Procurei Procurei em todos os bar Até no banco da praça Meu Deus por favor me diga Onde anda minha amada Estou ficando perdido Já estou perdendo Já estou perdendo o sono Estou ficando perdido Como cachorro sem dom Eu quero ir contra ela Pra dizer que eu te amo Eu quero ir contra ela Pra dizer que eu te amo Te amo, te amo e te amo Estou ficando perdido Já estou perdido Já estou perdendo o sono Estou ficando perdido Estou ficando perdido Estou ficando perdido Estou ficando perdido Como cachorro sem dom Estou ficando perdido Eu quero ir contra ela Eu quero ir contra ela Pra dizer que eu te amo Eu quero ir contra ela Estou ficando perdido Estou ficando perdido Estou ficando perdido Esperando que esse momento acontecesse Estou ficando perdido 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 E sei também, que se não tiver amor, um dia você vai me deixar E a nossa amizade, não vai durar Tem que ter amor, tem que ter amor E se não tiver amor, não vai adiantar, não vai adiantar Você pode ficar comigo, me aceitar é muito bonito Mas sei que não gosta de mim Sei que tem pessoa, que vive de aparência Mas, não são felizes E sei também, que o tempo vai passar Mas não vai perdoar, o que hoje nós fizemos Tem que ter amor, tem que ter amor E se não tiver amor, não vai adiantar Não vai adiantar A gente pode até tentar Se unir até falar O que temos em comum Pode todo apoiarem Os amigos ajudarem Mas se não tiver amor, não vai adiantar Não vai adiantar Tem que ter amor Tem que ter amor E se não tiver amor, não vai adiantar Não vai adiantar Tem que ter amor Tem que ter amor Se não tiver amor, não vai adiantar Não vai adiantar Tem que ter amor Ah, não vai adiantar Tem que ter amor Tem que ter amor Ah, não vai adiantar Tem que ter amor A soldade chega de macio Procurando espaço no meu coração No meio desta madrugada Como dói a solidão Quero ter notícia sua Por favor, mande me dizer Não me deixe aqui sozinho Sem saber o que fazer Vem que eu estou te esperando Aqui tudo é triste sem você Quando a luz do sol Surgiu nas manhãs de Nova York Lembrei o seu sorriso Seu corpo sedução E foi assim que conquistou meu coração Com essa coisa linda Que chamamos de amor Ficou na minha mente nunca mais E me deixou Com essa coisa linda Que chamamos de amor Ficou na minha mente nunca mais E me deixou Quando a luz do sol Surgiu nas manhãs de Nova York Lembrei o seu sorriso Seu corpo sedução E foi assim que conquistou meu coração E foi assim que conquistou meu coração Na minha mente nunca mais E me deixou Acabamos de receber Esse cantor, compositor A Bahia em peso O Nordeste em peso Curtindo a música do Justino O Paulo É verdade, Clarice Todo mundo gosta da música do Justino Porque Justino é isso aqui Humildade em pessoa E quando ele canta Ele está encantando Ele está alegrando A senhora, o senhor aí de casa Tudo bom? Tudo bem, Paulo Tudo bem, Clarice Tudo bem Que músicas bonitas, Justino É a inspiração, né? O amor inspira tudo, né? E a gente que somos apaixonados Acontece tudo isso É, e como é que faz, Clarice? Para contratar o Justino Está passando aqui na nossa telinha Quem quiser contratar o Justino Levar para a sua cidade Não deixe Ligue já Agora É isso aí Obrigado, Nilton É, você aí Obrigado a todo mundo Valeu, gente Paulo, a gente vai receber hoje Um cantor Compositor Que viajou para São Paulo O Brasil inteiro E vem lançar aqui no programa Perfil Show Reginaldo Sem seita Olha a imputência no tempo, galera Reginaldo Chegou, demorou, demorou Alegria, alegria 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 Vamos, vamos Que bom Uma mulher Imputência 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 Gera morte E violência Imputência 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 Gera morte E violência Bebeu, bebeu, bebeu Veja só o que aconteceu Entrou no carro Dirigindo Descobre errado, seu carro bateu no meu Entrou no carro, dirigindo empregado Descobre errado, seu carro bateu no meu E agora com meu carro amassado Ouça bem o que eu vou te dizer Um conselho, eu lhe dou meu companheiro Se for dirigir, você não pode medir Um conselho, eu lhe dou meu companheiro Se for dirigir, você não pode medir Imprudência não, imprudência Imprudência que é da morte e violência Imprudência não, imprudência Imprudência que é da morte e violência Bebeu, bebeu, bebeu Veja só o que aconteceu Descobre errado, dirigindo empregado Descobre errado, seu carro bateu no meu Descobre errado, seu carro bateu no meu E agora com meu carro amassado Ouça bem o que eu vou te dizer Um conselho, eu lhe dou meu companheiro Se for dirigir, você não pode medir Um conselho, eu lhe dou meu companheiro Se for dirigir, você não pode medir Um conselho, eu lhe dou meu companheiro Se for dirigir, você não pode medir Um conselho, eu lhe dou meu companheiro Se for dirigir, você não pode medir Um conselho, eu lhe dou meu companheiro Se for dirigir, você não pode medir Um conselho, eu lhe dou meu companheiro Se for dirigir, você não pode medir Quero tomar um porro de arroz e de mulher Quero tomar um porro de arroz e de mulher Estou bem preparado, o que der e vier Quero tomar um porro de arroz e de mulher Quero tomar um porro de arroz e de mulher Estou bem preparado, o que der e vier Quero tomar um porro de arroz e de mulher As seis mulheres que eu te verão gostosa Me deu carinho, chamejo, muito xodó Foi bom demais, mas o romance durou pouco A minha sede de amar foi bem maior Hoje eu ando procurando pelas ruas Mais seis mulheres pra poder me acalmar Que pega minha perta, minha abraça, minha rocha Beija minha boca quando a gente vai transar Que pega minha perta, minha abraça, minha rocha Beija minha boca quando a gente vai transar Quero tomar um porro de arroz e de mulher Quero tomar um porro de arroz e de mulher Estou bem preparado, o que der e vier Quero tomar um porro de arroz e de mulher É bom demais tomar um porro de arroz e de mulher É muito gostoso Dessa vez que eu te quero beber, beber As seis mulheres que eu te verão gostosas Me deu carinho, chamejo, muito xodó Foi bom demais, mas o romance durou pouco A minha sede de amar foi bem maior Hoje eu ando procurando pelas ruas Mais seis mulheres pra poder me acalmar Que pega minha perta, minha abraça, minha rocha Beija minha boca quando a gente vai transar Que pega minha perta, minha abraça, minha rocha Beija minha boca quando a gente vai transar Quero tomar um porro de arroz e de mulher Estou bem preparado, o que der e vier Quero tomar um porro de arroz e de mulher Quero tomar um pó de arroz de mulher Estou bem preparado pro que daí vier Quero tomar um pó de arroz de mulher Venha mulherada, mata seu desejo e sacia minha filha É bom demais, tô esperando mulherada, venha As três mulheres que eu tive eram gostosa Me deu carinho, chamei com muito xodó Foi bom demais, mas o romance durou pouco A minha sede de amar foi bem maior Hoje eu ando procurando pelas ruas Mais seis mulheres pra poder me acalmar Que pega me aperta, me abraça, me arrocha Beija minha boca quando a gente vai trantar Que pega me aperta, me abraça, me arrocha Beija minha boca quando a gente vai trantar Quero tomar um pó de arroz de mulher Quero tomar um pó de arroz de mulher Estou bem preparado pro que daí vier Quero tomar um pó de arroz de mulher Olha, acabamos de receber esse cantor, compositor O que a música pediu, ele tava ali Com as mulheres, com o trânsito E essa primeira música sua é super importante É uma alerta Então pra você aí de casa, pra você que tem um carro Pra você que tem uma moto, uma bicicleta Essa música tem tudo a ver Se você beber, não dirija Isso é pra qualquer pessoa Vamos nos ajudar e ajudar o outro Porque quem dirige se preocupa com você e com o outro também Muito bom Alerta geral Essa música tá na boca do povo e no Brasil Vamos botar essa música pra tocar, viu meu filho? A segunda fala da mulher, né? É, vou beber, vou não sei o que Que música pra cima E você com as dançarinas Com a Fabi e com a Day Deu um show Pra mim foi show Pra mim é 10, Clarice E ele vai ou não vai? Vai Contrate ele aí na sua cidade Vai, Clarice Parabéns Quero te parabenizar Pelas duas músicas que você fez Realmente tá de parabéns Tenho certeza que vai ser sucesso em todo o Brasil E até no exterior Que o nosso programa também passa Quem quiser contratar Reginaldo Sem Seita Tá passando na nossa telinha aqui O contato do nosso artista Reginaldo Sem Seita Ligue já! Que pena, Clarice O programa já está acabando Que pena Muito obrigado Por até agora Vocês estarem aqui Assistindo o programa Pedro e Fih, o show Né, Clarice? Isso, quero agradecer A todos os cantores Que participaram do programa Hoje com a gente Agradecer A todo o meu público de casa Que ficou até agora Assistindo o nosso programa Quero agradecer A todas as TVs Que divulgam nosso programa TV Canal 17 Toda a região serrana Érica, aquele abraço A TV Paixão da Bahia A TV Rede SDP TV TV Pop Brasil E não esqueça De seguir a nossa Rede social E a culpa É a culpa É a culpa É a culpa É a culpa Antes de me Até minha O programa Perfil show Programa especial Pra você É a culpa A TV Obrigado por assistir